Preciso de você, só você, e dando aquela sentada Hello gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma amiga aqui comigo Oi gente A gente foi pra Porto juntas, né? Vocês viram no vlog aí E hoje eu vim responder as perguntas de vocês Que vocês mandaram no direct e nos comentários dos vídeos Porque tem muita gente me cobrando, muita gente Eu peguei as principais, vou gravar em tópicos E aí caso alguém tenha algumas perguntas além dessas que eu vou responder Deixa aqui nos comentários ou me manda direct que eu vou estar respondendo A gente vai começar falando sobre a forma, tá? Como que foi, desde quando a gente foi ver com a empresa, sabe? De fazer, a viagem, tudo Gente, com a forma, pode só gente de terceiro ano A viagem pra Porto Seguro Essa viagem pra Porto Seguro é só com o terceiro Só com o terceiro ano E você pode sozinha, sabe? Tipo, não precisa estar a escola incluída nisso Então você pode juntar um grupo de amigos e entrar em contato com a forma Com a agência mais próxima A gente marcou um horário, eles foram na escola Aí eles deram um contrato pra gente ver quanto é o valor mais ou menos E essas coisas E tipo, você não precisa ir com gente só da sua sala, sabe? Se tiver outra pessoa do terceiro, você é amiga e quiser ir É só vocês montarem um grupo de amigos Entrar em contato com a forma e marcar uma reunião Em algum lugar, em alguma casa Em algum lugar, não precisa ser na escola também Não, não precisa, em qualquer lugar eles fazem a reunião Assim, a forma é uma empresa muito boa Muito boa, é a principal que faz esse negócio De viagem de terceiro ano, de formatura, essas paradas Mas aconteciam uns probleminhas no início Que eles passaram o valor, depois mudaram o valor E tipo, tem um negócio, uma taxa que você paga Se você não quiser ir, você desistir da viagem Tem como reembolsar o dinheiro que você pagou Foi 80 no início, depois passaram por 200 É, mudaram assim, de uma semana pra outra, mudaram Fizeram reunião com os pais, sim, tá? Tiveram, três eu acho, né? Três Três no total Três, depois uma última, acho que uma semana antes da viagem É, pra ver esse negócio de aeroporto, essas paradas E eles montam um grupo no WhatsApp Pros seus pais ficarem informados, tudo, tudo tranquilo E seus pais também acompanham a viagem pelo site da forma Tem classificação para idade? Acho que, é, tem, no caso é terceiro colegial só Tipo assim, que nem, se você conhecer uma pessoa que repetiu de ano Estudou com vocês, ela pode ir também Mesmo que seja de outra escola Ela tem que ter 17 anos Não, no caso 17, é, seria 17 Agora a gente veio falar sobre o valor Que também é uma parada que vocês têm muita dúvida De quanto a gente gastou, de quanto a gente levou No total de tudo Se as coisas são caras, baratas, todas essas coisas Foi o seguinte, a gente pagou R$3.550 É, foi R$3.000 e alguma coisinha Então eu acho que foi R$3.500, se não me engano É, mais ou menos O pacote de festa tem dois pacotes Na nossa, era R$800 e pouco O primeiro R$840 Que não tinha reembolso E o segundo é a opção de, tipo assim Você compra o pacote de festa, só que é mais caro Acho que são R$200, quase R$300 a mais R$1.000 e pouquinho É, R$1.000 e pouquinho E você tem reembolso caso você não vá na festa lá durante o porto E você pega o dinheiro de volta Você pega o dinheiro de volta da festa Você paga esse pacote mais caro O valor da festa Geralmente cada festa é em R$80, R$90, R$100, mais ou menos Gente, eu levei R$1.400 em dinheiro Mais um cartão que tinha um limite lá que eu não sei quanto Eu gastei no total de tudo R$400 Foi isso que eu gastei É, eu também Eu acho que eu levei R$1.600 no total E um pouco em dinheiro Acho que foi R$800 em dinheiro e R$800 no cartão É bom dividir, viu gente? Levar um pouco em dinheiro, um pouco em cartão Porque não é tudo que passa cartão lá Não, é quase nada É quase nada que passa cartão Aí eu gastei também, acho que foi R$400, mais ou menos R$500 no máximo Acho que eu nem chego a R$500 É, eu também não Tipo, a gente comeu, foi assim, ó Tinha comida no hotel? Tinha Almoço não tem Então a gente saia pra comer em algum restaurante Que eu até mostrei pra vocês no vlog E a faixa de preço sai a R$30 Pro prato, assim, por comida A gente teve um restaurante, a gente achou um restaurante Em frente não, andava um pouquinho, só que era pertinho Era self-service Eu acho que ela mostrou em um vídeo É o Aria Beach Ele é muito bom, a comida de lá é muito boa Você tem a opção de pedir no cardápio, não ser self-service E é um restaurante ótimo Porque não é caro, não é nada É em frente ao Sanchar Mesmo comprando as coisas, né, na cidade histórica A gente comprou chocolate, comprou roupa lá na forma Comprou muitas coisas A gente gastou em média R$400, R$500 no máximo Misturando R$400 e pouquinho ali Então, eu esperava, eu achava que a gente ia gastar muito mais Só que, tipo assim, a gente gastou isso, entendeu? Porque a gente não comprou tanta coisa Não, a gente não usou muita bebida Não comprou muita bebida Não comprou quase nada Teve gente que gastou muito mais de parte de bebida Teve gente que acho que gastou em um de R$800 Chegou a fazer compra no mercado Deu R$22 pra cada uma Deu em quatro pessoas do nosso quarto E a gente, tipo, ficou a semana inteira comendo aquilo que a gente comprou no mercado, sabe? Foi muito bom a gente ter feito essa compra, porque lá não tem nada Agora o tópico mais polêmico, gente Bebida, cara Vocês só perguntam de bebida no meu direct, nos meus comentários Como que faz, como que é, não sei o que, tá, tá, tá Vamos começar a partir de quando você entra no aeroporto com a bebida Se você for idiota ao ponto de colocar a bebida dentro da mala Pode dar merda, né? Teve muita gente que no aeroporto de Congonhas Deu bosta Deu bosta Perdeu toda a bebida Tiveram gente que perdeu o voo Por causa que eles vão pra uma sala Leva você pra uma sala Aí tem que chamar o responsável Geralmente o pai não vai no aeroporto Aí tem que jogar a bebida fora Mas assim, isso não é aeroporto de Congonhas A gente foi por Guarulhos Guarulhos Todo mundo passou de boa Todo mundo passou de boa Tranquilão, assim Tranquilão real Agora Congonhas Não foi dessa vez Congonhas eles pegam Falam que pegam, né? É, pelo menos teve amigo meu que pegou Agora No hotel Como que faz pra você entrar com bebida? No nosso hotel Vitória Regia Foi tranquilão Nossa A única coisa que eles falaram Que não toleram Realmente não toleram É droga Teve cinco pessoas Que foram deportadas Do... É, foram desligadas da viagem Por causa de droga Maconha É, no caso isso E bebida Eles falaram Tipo assim Trouxe, pode beber Só não deixa garrafa Não pode garrafa Por isso que a gente fala Que é bom Fazer o copo Teve amigo meu que tacou pelo muro do hotel A bebida Porque não tava deixando entrar Não pode não É O segurança geralmente pega pra entrar Pega Tipo, dentro da mala Eles revistam a mala Só que teve uma vez Que a gente comprou o hotel Umas bebidas Minhas amigas passaram de boa Assim, né? Nem olharam Vai de sorte da pessoa É, vai de sorte Mas depende do hotel Teve gente que não conseguia nem entrar com água Galão É, verdade Maior Entendeu? Dependendo do hotel da pessoa Acho que era o Atlante Não, o Trans Transo, o Trans Transoceânico Não conseguia entrar com galão de água Tinha que ser só, tipo É Comprar a garrafinha de lá Um litro, sabe? É, acho que no máximo um litro Podia entrar com no máximo um litro O nosso a gente entrou com dois galões Tranquilo De cinco litros cada um A gente tem sorte E lá Você não consegue entrar na festa com bebida Nem sair do hotel Nem sair do hotel Não pode sair com nada dentro do copo Tipo, nem água Você não pode sair com nada dentro do copo Pra ir pra festa Não Tipo assim, chegou lá na porta Vai ter um monte de barraquinha de bebida Dez segundos Dez segundos Tudo que você imaginar Aí você bebe lá Você bebe fora Não pode entrar com bebida pra festa Não Aí lá dentro Tem o bar É, lá dentro tem o bar Que acho que é a partir da meia-noite Que eles liberam bebida alcoólica Antes não tem É sobre a bagagem agora A bagagem Ela você pode levar até 23 quilos A forma fala que é 15 15 Pra não colocar muito Porque senão tem gente que exagera demais Balela Balela Você pode até 23 Até 23 se você passa Se você passar de 23 Você paga uma taxa Que eu não sei quanto que é o valor Não faço ninguém Vocês viram o vídeo da minha mala Eu usei tudo Tudo De roupa Assim Sobrou Não usei alguns bóris Mas short eu usei todos Todos os shorts Biquíni Usa muito Muito Eu levei 8, 9 E eu usei todos Assim Todos Então Usa muito E nas festas Galera Vocês vão de chinelo Só Ah não Não leva nada Que não seja chinelo Nem treino Pelo amor de Deus Suja tudo Cara Na festa a fantasia é pior Já vou dar dica pra vocês Vocês vão de chinelo Esta fantasia Porque ela ama Vitória Regia é muito bom Nossa é ótimo Muito bom A gente foi a primeira semana Que tava lá O Vitória Regia foi o hotel Primeira vez que a forma trabalha com eles Foi o primeiro ano E é ótimo o hotel Muito bom Muito bom Muito bom Um lugar confortável Tipo a piscina é ótima É grande É novinho É novinho Não é igual os outros Que a gente via assim Com o chão escuro Já sabe Não, novinho E o nosso não era aquele corredor feio O nosso tinha plantinho Em volta do corredor E a gente pegou também um lote Porque eram divididos em lotes Sabe Tinha uns quartos lá Que tinha geladeira Cozinha Cozinha Três quartos Era tipo uma casinha mesmo É, acho que cabia dez pessoas Dentro do quarto O nosso a gente pegou Um cômodo só Sabe Com banheiro assim Banheiro e quarto Quarto Mas era muito boa Porque nosso lote Ele não tinha monitor Foi o único No corredor que não tinha monitor É Os outros tinham Mas também não muda nada Você pode colocar Música Mas você pode fazer o que você quiser Na forma vocês podem sair do hotel Sem guias e tal Sim, tranquilo Você tem o horário, né Você pode sair das dez da manhã Até as seis da tarde Seis horas você tem que estar dentro do hotel É Mas tipo Durante esse período Você pode ir pra onde você quiser Onde você quiser Você sai e vai andar Você pode pegar o ônibus E ir pro centro da cidade Você pode fazer o que você quiser Literal Nosso hotel na porta Do nosso hotel Tinha barraquinha de comida Sabe Então a gente chegava das festas Comia Uma delícia É E acabou Porque a comida do hotel Não é muito boa não Viu Não é muito boa É péssimo É ruim A gente passou até fome A gente ficou sem comer quase dois dias Só o café da manhã Que é gostosinho É o café da manhã O que ocorre é a escolha dos hotéis Você escolhe um colégio fest Com a forma de determinado hotel Olha, isso aí eu não sei falar certo É Eu só sei que a forma Quando entrou em contato com a gente Falou, ó Vocês tem o Vitória Reggio Ou o Poti pra escolher Que eram os tamos liberados Porque eles vão fechando De acordo com o tanto De pessoas que tem na turma É Então assim, ah Tem disponível no hotel Quinze lugares Aí tem uma turma com quinze Eles vão te colocar lá Independente, sabe Acho que a gente não escolhe o hotel, sabe Eles colocam onde tem disponibilidade Maior, sabe Conforme o tamanho do grupo Uma pergunta agora Que vocês fazem muito A gente beijou em Porto, Isabela? Me explica quem que vai pra Porto e não beija Só me explica isso Quem que é o ser que vai pra Porto e não beija A gente ainda pegou uma turma boa Que tinha gente bonita Bonita Nosso hotel tinha vários gatinhos Mas Gente, é loucura Quem vai pra Porto e não beija Pelo amor de Deus O que você tá fazendo lá? Vai pra comer? Comeu como aqui em São João Você arrependeu? De alguma coisa? Não Não, gente Acho que não Acho que eu fiz tudo que foi possível É É que a gente fez tudo 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 que tinha a gente fazia Tudo Não tinha nada que a gente ficou Tipo, deitar Ah, eu não vou Vou ficar deitado no hotel Não Tudo Tudo a gente fazia Tipo, eu só me arrependi Porque no hotel sempre tem after No quarto do povo After Esquenta Era muito legal Era muito legal Se a gente não ia Porque a gente tava se arrumando Sabe? Mas aí o povo ia pro nosso quarto Assim, abatia na porta Foi muito louco Muito louco Agora respondendo aquela perguntinha Só pra finalizar o vídeo Porto, é tudo aquela putaria mesmo? Ai, é, gente Bastante É Só que você que faz a putaria Se você quiser fazer putaria Você vai ter putaria Se você não quiser Você não vai ter Mas, gente É assim A gente ficou sabendo de cada coisa Cada coisa Cada coisa Tipo, meu Deus Como assim? Mas é É Homem pode entrar no quarto de uma menina Menina pode entrar no quarto de um menino Isso aí é normal Você faz o que você quiser Cara Se você quiser dormir no quarto do moleque Você dorme E... Foda-se Eles não tão nem aí pra isso Você beija quem você quiser Você vai passando a rapa Não tem problema nenhum também Então, é isso aí É putaria É muita putaria Porto todo dia É isso aí É isso aí Esse foi esse o vídeo, galera E a gente acho que respondeu As principais dúvidas de vocês É Sobre bebida, hotel Viagem, forma Todas essas paradas É Foi muito bom Foi do caralho a viagem Foi incrível Façam tudo Tudo que vocês tiverem Oportunidade de fazer Vocês façam É Conheçam gente nova Porque a gente fez muita amizade da hora Olha lá Muita amizade Muita amizade Muitas pessoas É Demais Saudade Então é isso Beijão Tchau, tchau Beijo Minha vida aqui embaixo E falou Tchau, tchau